A expedição explorando a Mata Atlântica, nosso guia branco, está acostumado, a L lá em cima, esse sou eu, olha, segura aí, olha, está um guarda-chuva natural, né, a calça aí, agora a senhora vai correndo e pula naquele cipó ali, olha, olha que cipó, não, deve estar escurrigatinho ele, gostou de explorar a floresta? Aê, Jeane e Matheus, falta vocês, é, aqui, olha, aqui na selva, olha, olha o cipó, deixa eu ir lá de Tarzã, é para correr e pendurar, atenção, olha, se cair, é o cipó, olha o tarzã, é o micro-ônibus, é o micro-ônibus da selva, está filmando? Ótimo deslocado, será que dá para, não dá para pendurar aí, amor? Não, é fininho, é fininho, é fininho, é fininho? Olha a índia branca aqui, a índia branca, aí vai estourar o cipó, olha o cipó, olha o transporte de porém, está chovendo aqui, está chovendo aqui, vai lá, vai lá, vai lá, isso aqui é água da chuva, é água com sal, ó, você vai descer, vai descer, eu vou parar de filmar agora,